Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhores servidores desta Corte de Contas, senhoras e senhores que nos prestigiam com as vossas presenças, caríssimos telespectadores das nossas redes sociais que nos acompanham. Com a convocação do doutor Alberto Conselheiro Substituto para a composição de quórum desta sessão, então, declaro aberta, solicitando a comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Aluminária do Pleno Tribunal de Contas e o Estado de Alagoas. Aos três dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário da sessão do Tribunal de Contas e o Estado de Alagoas, sob a presidência do Alçamentíssimo Senhor Presidente, Fernando Ribeiro Paneiro, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Otago Lércio de Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa de Zena, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante e conselheira Renata Pereira Pires Caneiros, além do senhor conselheiro substituto, senhor orientado Naciel e conselheiro substituto, Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enion Andrade Pimenta. Havendo o quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o Excelentíssimo Senhor Presidente declarou em nome de Deus a aberta sessão, solicitando a leitura da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, foi aprovada a resolução normativa de relatoria do conselheiro Otago Lércio de Geraldo Santos. Em seguida, foram a leitura de resoluções administrativas nº 3 e 4, ambas de relatoria da presidência. Ainda na hora do expediente, foi aprovada a concessão da medalha ao conselheiro a distribuição possível do Tribunal de Contas e do Estado de Montanha, com a indicação do conselheiro Otago Lércio. Passou-se, então, a ordem do dia. Relator Conselheiro Presidente em exercício Otago Lércio de Geraldo Santos. P.C. 23 de fevereiro de 2017. Aprovada a corno 54. P.C. 14 de fevereiro de 2018. Aprovada a corno 55. Relator Arminata Pereira, por estar bem. P.C. 68 de fevereiro de 2012. Aprovada a corno 56. P.C. 4 de fevereiro de 2019. Retirado de causa. Não tem mais falta de relatamento que tiver salvo da palavra. O exame do conselheiro conselheiro do presidente e o exame do conselheiro Otago Lércio de Geraldo Santos. E o exame do conselheiro Otago Lércio de Geraldo Santos para a próxima hora do conselheiro Otago Lércio de Geraldo Santos. Em sequência, solicito a comissão de plenário e aqui proceda a leitura das instruções da resolução administrativa que estão aí. Resolução administrativa número 3, número 23. Regulamento a gratificação de compensação por acúmulo de aceito processual e por acúmulo de jurisdição aos conselheiros e auditores substitutos de conselheiros no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e procuradores do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas instituída pela resolução administrativa número 1 de 2022. Resolução administrativa número 4 de 2023. Regulamento a gradação percentual a ser adotada para a concessão da gratificação de dedicação especial aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas instituída pela Lei Estadual nº 8.790, de 29 de dezembro de 2022. Os finais já estão à disposição de vossas excelências. Como elas já foram lidas em segunda leitura, eu pergunto às vossas excelências se estão aptas a votar nas resoluções. Estando aptas a votar, submeto a votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovadas as resoluções administrativas de número 3 e 4, respectivamente. Antes de passar a palavra à vossa excelência, eu gostaria, em nome da presidência, dar as boas-vindas e acolher aos alunos do curso de administração pública da Universidade Estadual de Alagoas, que estão aqui prestigiando, conhecendo a nossa Corte de Contas. A convite da nossa Escola de Contas é uma honra receber a todos e parabenizar, mais uma vez, a professora Ana Carolina, que acompanha a turma, gostando do brilho e eficiência nessa jornada. Muito obrigado a todos. Sejam sempre muito, muito bem-vindos a essa Corte de Contas. Concedo a palavra às vossas excelências. A palavra a conselheira, Maria Cris. Bom dia a todos. Presidente, eu quero, nesse momento, em nome da escola, também agradecer a presença da Universidade, da UNEAL, aqui fazendo parte do nosso pleno, conhecendo um pouquinho de como funciona, em nome da professora Ana Carolina Brandão, que ela está aqui, e dizer que sejam muito bem-vindos, que conheçam um pouquinho do nosso tribunal e a Escola de Contas, também junto com o Tribunal de Contas, estar à disposição de vocês para qualquer dúvida e esclarecimento. Fiquem, sejam muito bem-vindos. E também, presidente, a Escola de Contas, nós estamos promovendo, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, e aí nós estamos promovendo aqui o trabalho, junto com os nossos servidores, de conscientização, com relação aos cuidados com o nosso meio ambiente, a liberação aos cuidados de separação de lixo. Temos até aqui embaixo um trabalho, que a gente está mostrando o que é que se pode ser feito com todo esse material que é recolhido, que é separado. É um trabalho bem bacana, de conscientização, que eu acho super importante. E parabéns à Escola, pela iniciativa, e espero que todos participem, vão lá embaixo, conheçam um pouquinho, que é bastante, muito interessante. É isso, presidente. Continua a faculdade da palavra? É só me associar, todos os dias da Rua Serença, pela conselheira Maria Cleira, e sempre é uma honra receber os alunos, e sentir que o nosso presente e futuro está aqui nos acompanhando e nos verificando. E quem sabe, pode nos ajudar sempre, sempre, com ideias novas, com pensamentos que possam melhorar cada vez mais as nossas ações com relação à função tão importante, e hoje, principalmente hoje, que é o do controle externo. O controle externo, cada dia mais, tem que se fazer presente, e a gente vê as coisas acontecendo, com certeza, o controle externo tem que atuar, atuar no primeiro momento, como a gente coloca sempre, e a Escola de Contas é o nosso caminho natural, que é ser parceiro dos gestores, dois servidores, tentar, ao máximo, transferir conhecimentos, e isso já é uma praxe do tribunal. Vai continuar, a conselheira Maria Cleira está dinamizando cada vez mais. Esperamos que, até o final do ano, nós teremos uma escola nova aqui, que está prestes a ser inaugurada, onde vai dar mais conforto aos servidores dos municípios, principalmente os municípios, que o Estado tem uma estrutura maior, tem mais condições financeiras de ter treinamentos, sempre, sempre atualizando os servidores. Então, a Escola de Contas vem desempenhando esse papel, e o que está precisando agora, a gente está a parte física funcionando, para que a gente possa ter, principalmente, a turma é gestão pública, a turma que está aí, e é esse o nosso cargo, gestão? Direito. Direito. Pronto, direito. E é o nosso carro-chefe, esse nosso Estado, ele está muito carente de gestores treinados, quando ele sentar numa cadeira, que ele possa desempenhar um papel, para aquilo que ele foi eleito, com segurança, que ele possa ter uma vida política e administrativa longa, mas, para isso, precisa ter a gestão pública, que hoje ainda é muito carente, em termos das nossas universidades, esse tipo de curso, que está nascendo, e cada vez mais, eu acho que, inclusive, esses espaços, isso eu posso afirmar, em Alagoas, conselheira, Maria Cleide, eu acho que ele tem um campo enorme, de gestão pública. Então, obrigado por a visita de vocês, sucesso, parabéns, e que vocês tenham um dia aí, profícua, com o nosso tribunal. Muito obrigado. Continua a votar da palavra. Não havendo quem dela mais queira fazer uso, encerramos a hora do expediente, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, o conselheiro Otávio Lésio. Presidente, eu não tenho pauta para o dia de hoje. Conselheira Maria Cleide. Presidente, também não tenho pauta para o dia de hoje. Conselheiro Instituto, doutor Alberto. Não havendo então pauta para ser relatar, eu gostaria de informar, vossas excelências, que havia pauta aqui do conselheiro Rodrigo, que teve que viajar, ele está no representante do tribunal, no congresso em Cuiabá. O congresso esse que nós, logo mais, eu e o conselheiro Otávio, estamos indo, agora no final da tarde. E o conselheiro, substituto doutor Sérgio, que pautou também, ele com certeza deve ter tido algum percalço, que não pôde então participar. Não havendo mais processo a relatar, encerro a presente sessão, convocando a todos os conselheiros e conselheiras para a próxima sessão, depois do nosso recesso, que na próxima semana estamos acompanhando o recesso do Tribunal de Justiça, mas que estão todos já convocados para a próxima sessão em horário regimental. Uma boa semana do trabalho a todos.